Uma opção boa também que você tem de arrumar quando se por acaso der efeito banana ou você pegou uma placa que não está com um alinhamento legal, esquadrejadeira você precisa cortar a placa encostando na guia, se essa placa não está com alinhamento bom você tem que refilar, que a gente chama refilar, alinhando então algumas formas de fazer, estou mostrando várias e uma delas usando uma simples serra circular manual, não use serra mármore, mesmo com o disco aí sem dentes, alto risco de se acidentar, não entrarei em detalhes aqui que isso aí sempre gera polêmica e sempre alertando as pessoas sobre o risco de uso dessa máquina, esse disco foi desenvolvido para canteiro de obras, usar eventualmente estão usando direto para cortar madeiras, não é uma boa, a economia é pouca, não arrisque a tua vida com essa economia, pessoas de 20 anos de uso, 10 anos, nunca aconteceu, pode acontecer, você corre o risco toda hora, então invista numa serra circular, não é uma máquina cara, ela custa pouca coisa a mais, é coisa de pouco mais de 100, 200 reais, você se acidentar não vale a pena, então uma serra circular, aqui eu tenho uma serra com disco de 7 e 1 quarto de polegado e você consegue cortar de boa, de algumas formas, uma delas é simplesmente você encostando a serra encostando a serra numa guia, numa régua, você pode usar essa régua aqui ó, a régua precisa ser firme, não pode ser mole, numa peça aqui ó, tem dois metros, não chega até dois metros aqui, a gente tem um metro e noventa mais ou menos e essa peça aqui tem um metro e oitenta, então você prende aqui, prende desse lado com grampos né, põe um grampo aqui e aqui e se por acaso a régua, ela for mole aqui, o que você vai fazer? ou põe um grampo aqui, se puder põe um grampo ou de repente uma madeirinha, encosta uma madeira aqui e prende com grampo para ela não ir para lá a máquina cortando aqui, não dá tranco, tá? ela não está correndo dentro do trilho, ela só está encostada, então corre algum risco de você tomar um tranco se você, mas só se bobear muito pessoal não tem perigo de cortar assim, para cortar dessa forma encostando na guia, você mede do disco até aqui e passa a medida para lá aumentando 3 milímetros né, para tirar uns 3 milímetros mais ou menos serra, essa daqui eu não consegui mudar a serra porque a serra que eu tenho aí boa para cortar MDF sem lascar ela tem, é um pouquinho maior no clube aqui eu tenho essa serra aqui ó, essa serra é boa, 64 dentes da Freudo só que ela não cabe aqui, então o que eu tenho que fazer? a ideia aqui é alinhar o corte, depois eu vou lá para a máquina para cortar, aí sim eu ponho esse corte aqui alinhado na guia, dou um corte e depois eu diminuo mais mais 3 milímetros pelo menos, menos que 3 milímetros não corte que vai lascar, então precisa ser maior que 2 milímetros né, um pouquinho mais que a metade do disco você precisa cortar, senão lasca, como eu falei antes então você vai ter que investir num disco bom, afiado, esse aqui é 32 graus, afiado alternadamente e ângulo de ataque negativo esse aqui é um LP67M004P, então você tem que só comprar um disco que entra aqui e o anel de redução para a máquina e uma das coisas importantíssimas nessa máquina, você vê se o eixo não está oscilando e outra coisa que você tem que ver, isso daí para cortar em qualquer pontrilho ou encostado na guia é o alinhamento do disco para a base da máquina, tem que encostar uma régua aqui, tem vídeos meus mostrando você vai encostar uma régua aqui e você tem que medir, se não tiver alinhado o corte não vai ficar legal então você pode tomar um tranco por causa disso, então você tem que alinhar, o alinhamento tem que ser perfeito como é que você arruma isso daqui, aqui tem um ferro, você pode entortar para lá e para cá um pouquinho ele tem que ser firme isso aqui, tem uma, essa daqui é meio mole então é uma serra que não é muito legal para fazer isso se você forçar, se você perceber aqui, se eu segurar aqui como ele é o movimento, você vai pegar uma régua, tenha certeza que a régua está legal tenha certeza que os dentes estão pegando, porque a serra, o aço da serra, a lata dela, a chapa dela é mais fina que os dentes então você precisa pegar os dois dentes aqui, os dois dentes na régua, trava aqui e meça daqui, aqui tem que dar a mesma medida se não tiver, igual você tem que arrumar, arruma como eu falei aqui, pode forçar para lá, força, entorta um pouquinho essa placa aqui que dá certo é o único jeito que tem que fazer eu tenho que alinhar isso aqui com a serra, senão eu não tenho êxito em fazer isso daí então ela é meio frágil, então invista numa serra um pouquinho melhor, que seja mais firme isso para você ter um êxito lógico, você vai encostar ali e você não vai forçar muito, ela só vai movimentar se você forçar demais então é possível cortar com isso daqui, sem dar trancos? É! tamanho para você cortar, recortar e cortar lá, no mínimo 10 milímetros maior isso tudo se der efeito banana essas dicas que eu estou dando aqui também servem para o mesmo procedimento quem não tem uma esquadrejadeira ou uma máquina que corta legal, você pode usar esse recurso aqui nesse caso aqui estou mostrando para retirar o efeito banana, 10 milímetros maior no mínimo por que? eu preciso tirar 10 maior, depois tirar aqui com 3 milímetros vamos supor que a serra que eu tenho lasque, então tiro 3 milímetros aqui aí eu vou para a esquadrejadeira ou para a serra de bancada que tem uma guia legal que não lasque, aí eu tiro mais 3 milímetros do lado aí eu galgo pelo lado que eu refilei aqui corretamente e depois eu tenho que regolgar esses 3 milímetros, ou 4 milímetros que seja do outro lado na medida que eu quero então mínimo 10 milímetros maior aqui regulei para cortar com a serra encostada então só encostarei a serra aqui o que que não é legal nesse aqui cortar, ela fica instável aqui então você tem que segurar, teria que ter um calço para cá então a desvantagem de usá-la assim já começa por aí então você tem que ter um calço esqueça, se eu tombar aqui ela não vai ficar com o esquadre legal mas tudo bem, posso cortar assim aqui a ideia é tirar uma tirinha só quando eu dou um corte no meio aqui ela já se apoia na peça só que aí você tem que ter travessas aqui embaixo não adianta você pôr uma travessa aqui solta porque a serra vai pegar e vai arrancar nesse caso aqui eu estou, eu prendi a peça, pus uma parada na frente para não correr para lá e está solta ela está em cima de um, de duas pratas porque eu preciso de espaço para colocar o grampo para colocar os grampos então o grampo precisa de pelo menos os 18 milímetros e eu coloquei duas de 15, que é o que eu tinha aí de calço esse calço não pode avançar aqui onde a serra corta porque senão você vai tomar uma cacetada tem que ter uma parada aqui para ela não ir para lá uma parada para ela não ir para frente, para trás ela não vai e uma outra aqui para ela não ir para lá, só isso você pode, se você for usar, cortar muitas peças assim não tem uma esquadrejadeira faça uma tábua com algumas réguas presas fixadas desde que não tenha parafuso ou prego aqui e você usa, deixa de sacrifício ou de repente uma placa de sacrifício que a serra passe um pouco você vai precisar passar até uns 10 milímetros por baixo você vai fazer alguns cortes assim régua eu tenho uma régua aqui que ela é um U no caso está presa aqui só que aquilo que eu falei a régua, ela é até firme essa régua para me cortar aqui é tudo bem mas olha como ela é mole, ela movimenta um pouco então aí eu teria aqui se eu fosse, se for uma régua mais mole que essa eu teria que pôr mais um grampo aqui para ela não ir para lá para cá ela não vem aqui no caso não tem assim necessidade não esqueçam dos EPIs estou usando óculos muito difícil vir alguma coisa no olho cortando aqui mas é bom sempre usar tenho problemas de audição por não usar agora uso direto ou auricular como eu não tenho sistema de coletor de pó ou aspiração na máquina coloquei aqui ó desencaixei ali da esquadrejadeira e uso aqui o coletor que eu tenho ali da Maxiva que uso na máquina eu deixei a boca dele aqui que pelo menos o ar poeira vai por aí ele consegue puxar de boa então vocês escutarão o barulho do motor aí ok 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 Vamos lá. Olha, a serra é aquela serra ruim que tem na máquina, que vem, né? Até aqui embaixo não quebrou quase nada. Mas do lado de cá, que é o lado de cima, quebra bastante, normal. Uma, estou cortando, não o corte da serra inteira, um pouco mais da meia serra. Então é natural que quebra. O corte também não fica muito certo, ele fica meio, porque ela não assenta legal e ela fica meio estável. Mas a ideia aqui é levar para a máquina e aí sim eu usarei o retilíneo aqui. Olha aqui o que é legal. Não tem curva, está reto. Então se tivesse efeito banana aqui, não teria. Para saber sempre falo, vire aqui a peça. Olha aí, perfeito. Não tem curva. Então, se ela estava com efeito banana, ela tem uma parte reta. Faço a marcação. Como eu vou refilar lá, não preciso marcar lado. Se eu fosse usar uma serra que não lasque os dois lados, ou que lasque um pouquinho dos lados, eu marcaria a face para o lado de baixo. Por quê? Embaixo quebra quase nada. Se lascasse um pouquinho aqui, aí lá na máquina eu passaria esse lado para baixo. Se eu fosse usar lá na esquadrejadeira ou na serra de bancada. Então preste atenção, marque aí no papel essas dicas que são valiosas. Eu gosto de passar todas as coisas bem detalhadas aí. Sobre colocar uma placa de sacrifício, eu tenho aqui uma peça que eu já fiz alguns cortes com ela. E você pode pegar uma placa, deixar aqui, faça o risco de onde passa a serra. E você já tem mais ou menos uma medida de onde você cortar. E você pode usar, por exemplo, ela tem que ser um pouquinho alta, tem que calçar, né? Tem um calço aqui embaixo, outro ali, outro aqui. E por quê? O grão para entrar aí dentro e você prender alguma peça que necessariamente precisa ser presa quando for cortar. E umas coisas que facilitam muito em cortar é aqui, por exemplo. Eu tenho, isso aqui eu já usei para uma outra, um outro teste também de cortar usando o trilho. E pode manter isso aqui, ela tem um calço aqui, aquela no alto e aqui entra a placa, essas placas entrem por baixo dela. Aí se eu precisar de uma placa maior, a placa só entra aqui, pode ser 18 ou 15 e ela entra debaixo dela aqui. Isso aqui é flexível. E assim você consegue, por exemplo, vai cortar várias medidas com o mesmo tamanho, duas madeirinhas com dois grampos, médios, nessa direitinha onde a serra passa. E com isso aqui eu consigo cortar várias placas, várias placas com a mesma largura, com o mesmo tamanho. Então, só encosto lá, aqui eu tenho condições de botar um grampo desse lado de cá, aí encosto lá. Isso aqui está bem certo com a medida aqui, aí o que eu faço? Eu vou usar a régua que eu estava cortando aí, só encosto a régua, só que eu encosto a régua, tem que travar a régua também. E aí eu uso a serra encostando na régua, aí para ela não ficar instável, o que eu posso fazer? Se são peças que não... quando a placa passa por aqui, aí ela apoia legal e ela não tomba, né? Se eu for cortar uma placa e refilar só como eu fiz o corte, e ela ficar... ela ficar aqui caindo, né? Como não fica instável, por causa do... que aqui só pega pouca coisa, eu posso... Prende essa peça aqui e aí eu só... aí eu apoio, ela não tem esse problema, ela vai ficar tombando. Se for a placa inteira que você vai cortar e a sobra aqui, você tem que também dar um jeito de ser maior aqui para a placa não cair, né? Então você tem que olhar antes de cortar para não dar problema. E sobre essa coisa dela... dela ficar tombando, o que acontece? Nós temos todas essas serras circulares, esse espaço aqui é pequeno, por quê? E a gente costuma cortar daqui para lá por causa do apoio, porque ela foi desenvolvida para você fazer cortes, usando o lado de cá, mas só que... para usar o lado de cá, por exemplo, eu vou cortar uma tábua... Vou cortar uma tábua, por exemplo, aqui, ó... vou tirar... Fazer um corte de atravessado de uma tábua, né? Aqui, ó... Então por isso que ela foi desenvolvida dessa forma, porque aí eu ponho ela aqui e a sobra fica para lá. Então ela é feita dessa forma. Mas... Nada me impede de eu botar o jig, né? Aí eu teria que mudar a medida, ela viria mais para frente e cortar daqui para lá, ó... Ela viria mais ou menos aqui, ó... Aí eu mudaria aqueles calços, né? Porque aqui a régua encostando aqui, ela sempre estará na mesma medida que eu cortarei todas, né? E aí eu tenho um apoio melhor, só que o que acontece? A maioria não é canhoto. E aí você fica meio incômodo de cortar aqui, ó... Não dá tranco porque está encostado lá, mas não é uma coisa legal de você cortar. Então fica ruim de você cortar desse lado aqui, ó... Ela apoia melhor, mas não fica legal. Aí aquela que tem o trilho, aí leva vantagem no sistema, porque aquela lá eu posso até cortar aqui com a mão, só que ela não dá tranco. Então se você tem facilidade de cortar aqui com a mão esquerda, aí tudo bem, né? Mas não vai se arriscar aí porque tomou um tranco. Então tem um monte de jeito de você cortar aí, que você pode cortar e fazer os seus cortes repetitivos aí. É só você olhar as ideias que nós damos aí, que eu estou dando e... E na hora que você estiver fazendo, vai pensando, se estiver inseguro, não faça. Tudo que eu mostro aqui, eu tenho gente que tenta avisar para as pessoas não se machucarem. Agora, se você quer usar uma serra com mais segurança, com estabilidade, usando uma guia, aí eu tenho um sistema que eu uso uma régua simples de pedreiro mesmo, dessa que você compra aí no mercado. Aqui o detalhe, tenho aqui uma placa de 6, pode ser 6 milímetros, que o que vai direcionar o meu conjunto serra e o gabarito é...